Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar da história do Dolphine do Gordini. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo e dando o seu joinha. Roda a vinheta! A CIDADE NO BRASIL Para falarmos sobre a história dos Renault Dolphine e Gordini, precisamos abrir esse vídeo com algumas considerações sobre a Willys Overland, sobre a Willys Overland do Brasil e sobre a Renault. As raízes da Willys estão na Standard Wheel Company, uma fábrica de automóveis criada em 1902 na cidade de Terre Haute, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, que ao migrar para a capital do estado, Indianápolis, em 1905, mudou seu nome para Overland Automobile Corporation. Uma crise financeira, dois anos depois dessa mudança, possibilitou que o controle acionário da empresa fosse adquirido por um bem-sucedido representante comercial que havia vendido bicicletas e automóveis de diversas marcas, chamado John Willys. Então, a empresa foi rebatizada como Willys Overland Corporation. Em 1951, a Renault encomendou estudos e pesquisas sobre perfil de compra de veículos. O Renault 4CV estava de acordo com a demanda de mercado e, portanto, um novo carro devia entrar em produção para atender clientes que desejavam um carro maior do que o 4CV e menor do que o Renault Fregat. Em julho de 1951, foi dado o pontapé inicial sob o código 109. Os estilistas trabalharam com a limitação de utilizar o máximo de elementos do 4CV. Com quatro lugares, quatro portas, um bom porta-malas, máxima facilidade de manutenção e um preço de custo mais baixo possível. A primeira materialização do Projeto 109 ganhou vida na forma de um modelo de argila plástica em escala 1 para 8. Corrigidas as falhas observadas inicialmente durante os testes em túnel de vento, passaram para uma materialização em escala 1 para 1 do novo carro. Este modelo em gesso foi então utilizado para as alterações necessárias de instalações fábricas, estéticas ou mesmo a necessidade de espaço da mecânica. Paralelamente, era determinado o seu interior, com posterior criação do primeiro protótipo de chapa metálica. Em 24 de julho de 1952, o primeiro protótipo, sob o código 9996AC75, finalmente deixou o centro técnico da Renault e fizeram seus primeiros testes à noite. Outros protótipos do 109 faziam testes dia e noite nas pistas de testes da Renault, gerando um relatório ao final de cada teste. Em 1 de outubro de 1952, o alto jornal publicou duas fotos dos primeiros protótipos. Em junho de 1953, Pierre Lefacher consultou os estúdios Guia e o seu estilista Louis de Segre para modificar a carroceria traseira. As tampas dianteira e traseira, assim como o painel, também foram modificados. Dois protótipos então retornaram à Renault em 30 de julho de 1953. Em agosto de 1953, Fernando Picard, diretor de estudos e pesquisas e pai do 4CV, mandou transportar um protótipo do 109 no código 9228EB75 em segredo para testar o carro nas estradas empoeiradas em todos os edifícios da Espanha. Lechevo pediu então para que fizessem uma viagem semelhante na companhia de um Volkswagen Sedan alugado. Foram 2 milhões de quilômetros percorridos em todas as estradas europeias, bem como 1 milhão na pista de testes da Renault. A decisão de produzir o projeto da Renault 109 foi tomada em 6 de janeiro de 1954. Os protótipos antigos terminaram sua vida servindo como testes de colisão. Constantemente, Pierre Lefachet acompanhava o desenvolvimento do carro, quando, infelizmente, em 11 de fevereiro de 1955, seu carro saiu da estrada e atingiu um terminal. Sua mala, que estava no banco de trás, foi jogada para frente e acertou sua cabeça o matando. Em dezembro de 1955, Pierre Bonin e Fernand Picard apresentaram a primeira produção do Renault Dolphini saindo das linhas de montagem e, em 4 de fevereiro de 1956, foi feita uma apresentação a jornalistas na Córsega. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Willis Overland do Brasil foi a subsidiária da Willis Overland americana e foi fundada em 26 de agosto de 1952 em São Bernardo do Campo, São Paulo. Foi criada a partir de uma ideia estabelecida por Edgar Kaiser, herdeiro do império Kaiser Motors, que em 1953 adquiriu toda a Willis Overland. Foram então assinados acordos com a francesa Renaud, que produzia o Renaud Dauphine, cujo nome é o feminino de Dauphin, que significa o herdeiro do trono. A proposta era que ele fosse um concorrente do Volkswagen Sedan. Com quatro portas e carroceria monobloco de três volumes, com porta-malas sob o capô dianteiro, o Renaud Dauphine surgia como uma alternativa mais confortável. Em 1958, o projeto do Renaud Dauphine Nacional foi aprovado pelo GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, um grupo governamental de auxílio à iniciativa privada nacional e estrangeira com estímulos fiscais, cambiais de crédito e comerciais, e foi fabricado aqui pela Willis sob licença e supervisão técnica da Renault. No dia 25 de fevereiro de 1959, foi realizado um grande evento na Maison de France, no Rio de Janeiro, então capital da República. Três Renaud Dauphine foram assados para o quinto andar da Maison de France, que os convidados podiam ver das janelas da recepção. Era a cerimônia de lançamento do Renaud Dauphine que a Willis Overland do Brasil iria fabricar em sua planta em São Bernardo do Campo. O contrato firmado entre a Willis Motor e a francesa Renault efetuava uma aplicação conjunta de US$ 11.968.000 em ações representadas por maquinaria e equipamentos na Willis Overland no Brasil. Esses equipamentos permitiriam a produção do motor a gasolina, eixos e transmissão, incluindo as matrizes para a produção do veículo completo. A proposta era de se fabricar, em 1960, 10 unidades por hora, capacitando a empresa a produzir cerca de 50 mil unidades por ano com um índice de nacionalização de 95%. Em outubro de 1959, começou sua produção no Brasil. O Renault Dauphine, o 1090, foi o primeiro automóvel de passeio da Willis Overland do Brasil. Ele tinha carrocerias com quatro portas e herdou suas linhas do Renault Fregate. Tinha perfis ovais e bordas arredondadas, com poucos adornos e sem angulosidades. Os primeiros modelos saíram com faróis com lentes côncavas, que em 1961 foram substituídas por faróis selados. Não vinha com grade frontal e, através do para-choque dianteiro, que recebeu reforços exclusivos do modelo brasileiro, era feito o acesso ao compartimento do estepe. Vinha com diversos detalhes cromados, como os para-choques, os aros dos faróis dianteiros, moldura do para-brisa, moldura do vidro traseiro e grade lateral de entrada de ar do motor. Na dianteira vinha com um emblema com o brasão de uma coroa com três golfinhos, assim como no centro do volante, símbolo ligado às armas reais da França, pois o herdeiro aparente do trono francês ostentava o título de Dauphine, feminino de Dauphin, como já dissemos anteriormente. As laterais tinham contornos suaves, com curvas concordantes, onde os painéis laterais dos paralamas formavam uma continuidade com as portas, que tinham em sua parte lateral traseira entradas de ar para o motor e portas dianteiras com vidros descendentes, e as traseiras com travas de segurança para criança e vidros corrediços, e tinha porta-malas dianteiro. Possuía uma traseira em concordância com o restante do carro, com grade de ventilação do motor estampada na chapa, dobradiças da tampa do motor externas e lanterna da placa traseira saliente. As linhas eram uma mistura do modelo francês com o modelo americano. vinha com uma combinação de cores internas e externas. O nosso é mais bonito, o carro da mamãe é mais bonito, corre, rende muito mais, Dauphine é conforto e economia, Dauphine também é o carro do papai. Desce, sobe, com facilidade, valente na estrada, agiu na cidade. Vinha com pneus de 5 polegadas, com rodas com 3 furações da mesma cor da carroceria, de aro 15 calotas cromadas, tinha 3,98 metros de comprimento, 1,52 de largura, 1,44 de altura, com entre-enchos de 2,27, peso líquido de 650 kg e tanque de combustível de 32 litros. Internamente, vinha com bancos revestidos em plástico gumado, sendo os dianteiros individuais com regulagem de afastamento, tinha alavanca de seta com retorno automático, relampejo do farol por alavanca, acelerador do tipo rodilha e buzina com dois tons, sendo um para uso na cidade e outro para uso na estrada, com acionamento também na alavanca. O painel era pintado com tinta foscante reflexo, tinha dois porta-luvas e o cinzeiro ficava embutido em sua parte superior. Os botões de comando e o volante de dois raios eram feitos em plástico e possuía dois focos de iluminação interna nas colunas. Possuía um painel de instrumentos com velocímetro central semicircular, graduado de 10 a 130 km por hora, com odômetro total, luzes espia e marcadores menores logo abaixo com marcador de combustível à esquerda e marcador de temperatura à direita. Tinham porta-malas com 200 decímetros cúbicos de espaço para bagagem, onde comportava a bateria, o reservatório de fluido de freios e o trinco do compartimento do estepe, além de um conjunto de ferramentas para troca de pneus e manutenção básica do carro. Curiosamente, a chave de rodas servia como manivela de partida, que poderia ser acionada pelo para-choque, e o bocal do tanque de combustível tinha acesso pela tampa do motor. Renault Dauphine, um sucesso mundial fabricado pela Willis Overland do Brasil. Na mecânica, vinha com um motor Ventoux traseiro de 845 centímetros cúbicos, com quatro cilindros em linha, refrigerado à água, com 31 cavalos SAE, 6,7 kgfm de torque, taxa de compressão de 7,75 para 1, válvulas no cabeçote comandadas por vareta e balancim, com um carburador inverso Solex 28 IBT com afogador termostático. Além de sistema elétrico de 6 volts, purificador de ar duplo com dois elementos, sendo um seco e outro banhado a óleo, caixa de mudanças com três velocidades, com a primeira e ré não sincronizadas, e segunda e terceira sincronizadas, e diferencial por pinhão cônico espiral e semi-árvores oscilantes. Tinha também direção mecânica por pinhão e cremalheira, freios hidráulicos das quatro rodas e tração traseira. A suspensão dianteira era independente, com trapézio de braços triangulares e molas helicoidais, e a suspensão traseira com árvores semi-oscilantes, molas helicoidais e coxins pneumáticos, que eram cheios de ar à pressão atmosférica, que endureciam de acordo com a carga do veículo, chamados de aero-estable, com estabilizador lateral à frente e amortecedores hidráulicos telescópicos na dianteira e traseira. O Renault Dauphine era o carro nacional com o menor diâmetro de rotação da época, favorecendo a sua agilidade no trânsito e em manobras. Renault Dauphine. Com a nova suspensão aero-estable, o Renault Dauphine se mantém rígido e sempre firme. A estabilidade do Renault Dauphine é realmente excepcional. A nova suspensão aero-estable oferece maior aderência ao chão e maior segurança nas curvas. O Renault Dauphine é macio, não pula, passa suavemente pelos buracos. A Midi Gordini, nascido na Itália, foi um piloto, construtor e preparador de carros esportivos franco-italiano que, em 1946, fundou sua própria empresa independente, a Gordini, para construir carros esportivos e de competição. Em 1957, fez uma parceria com a Renault na Europa e, durante as duas décadas de sua carreira, seus conhecimentos técnicos, combinados com o suporte financeiro do maior fabricante de automóveis da França de então, deram vida a uma sucessão de versões de alta performance de carros de produção. Inicialmente, usando como base o Renault Dauphine, aparecendo assim o Renault Gordini, considerada uma versão de luxo esportiva do Renault Dauphine. Em 1961, a Willys montou o Renault Dauphine de número 10.000 E, no chamado Renault Dauphine 2ª série, chegaram as primeiras modificações em faróis e lanternas e teve sua carroceria, suspensão, berço do motor e isolamento acústico reforçados. O Renault Gordini, o 1091, foi lançado no Brasil pela Willys Overland do Brasil em meados de 1962 e, externamente, usava a carroceria do Renault Dauphine, porém com uma mecânica de melhor rendimento e agregados adicionais. No motor Ventoux, de 845 cm³ do Renault Gordini, de mesma capacidade do motor do Renault Dauphine, o diâmetro das válvulas de admissão eram maiores, assim como a taxa de compressão também maior, que passou para 8 para 1. As molas das válvulas eram mais fortes, o comando de válvulas passou a ter nova regulagem da distribuição, o diâmetro interno dos coletores de admissão e escape ficaram maiores, sendo que o coletor de escape passou a ter um tamanho diferente. Recebeu novo carburador, assim como os anéis de compressão, e ganhou nova curva de avanço do distribuidor. Com isso, passou a gerar 40 cavalos SAE, a bomba de combustível passou a ter filtro, o filtro de ar passou a ter saída com o diâmetro maior, e ganhou também velas especiais. Contava com transmissão de 4 marchas, com a segunda, terceira e quarta marchas sincronizadas, os amortecedores eram mais robustos, e os freios eram de maior diâmetro com o distribuidor hidráulico para as rodas traseiras. Internamente, o Renault Gordini vinha com um novo revestimento interno, com o atapetamento integral dos painéis laterais dianteiros, o acelerador passou a ser de dobradiça por cima da rodilha, o local do rádio passou a contar com nova cobertura com letras prateadas e fundo preto, vinha com alavanca de câmbio cromada, com pomo maior em plástico preto, frisos de alumínio anudizado foram aplicados nas laterais da carroceria, e outro friso em aço inox foi aplicado no rodapé das portas. A luz da placa traseira recebeu acabamento cromado, recebeu logotipia escrito Gordini nos paralamas dianteiros, com a letra W no fundo de bandeiras cruzadas, as rodas vinham com aros mais perfurados e a pintura era aluminizada, além do porta-malas que recebeu tapete de sisal preto. O rádio era opcional e o velocímetro passou a ter graduação de até 150 km por hora. Recebeu também nova combinação de cores internas e externas. Em 1963, a revista Quatro Rodas, em sua edição de junho, publicava fotos de um protótipo do Gordini, o Gordini Land 900S, feito por Chico Lande, Luiz Antônio Greco e Eugênio de Andrade Martins, então corredores independentes, sem relações com a montadora. O Gordini Land 900S vinha sem grandes modificações estilísticas para servir de estudos para alterações mecânicas, visando preparo especial em potência e torque para acentuar suas características esportivas. No final de 1963, como linha 1964, chegava ao mercado nacional mais uma variante do Renault Dauphine, o Renault 1.093, versão já utilizada pela equipe Willys em competições, que formava uma trinca de opções para o consumidor juntamente com o Renault Gordini, o 1.091, e o Renault Dolphine, o 1.090. Ele tinha motor com os mesmos 845 cm³ do Renault Dolphine e do Renault Gordini, mas com taxa de compressão elevada para 9,2 para 1, que requeria utilização de gasolina azul. Novo comando de válvulas, carburador de corpo duplo progressivo a vácuo de 32 mm, coletor de escapamento 4 em 1, gerando 53 cv de potência, e a quarta marcha mais curta, onde a relação passou de 1,03 para 1,07 para 1. O carro tinha também tambores de freios aletados na frente, contagidos da marca Jagger francês no painel, e sistema elétrico de 12 volts, contra 6 volts dos outros modelos da marca. Foi o segundo sedã esportivo brasileiro, sendo que o primeiro foi o Sinka Rally. Além disso, a suspensão traseira era rebaixada para proporcionar cambagem menos positiva, favorecendo a sua estabilidade. Com pneus Pirelli com medida métrica, uma tradição francesa 145-380, em que o aro 380 mm correspondia a um pouco menos de 15 polegadas. Apresentado inicialmente apenas na cor dourada, em 1965 teve a opção também do vermelho. Em 1963, muitos carros tinham preparação mecânica, principalmente para competições fora das montadoras, e o Renault Gordini foi um deles. A preparação básica era feita na oficina de Chiculande, em um galpão na rua Afonso Brás, em São Paulo, e usava um carburador Weber do FNMJK, coletor importado da França, e tinha adaptação de freios a disco, aumentando a sua performance em torno de 25%. A Willis também oferecia uma linha de acessórios para equipar o Renault Dolphini, com rádio e tampa de porta-luvas. Para a linha 1964, os Renault Dolphini e Renault Gordini ganharam novas cores, que podiam ser vistas em um interessante seletor de cores, disponibilizado na revista Quatro Rodas, na edição de fevereiro de 1964. No começo de 1964, o Renault Gordini acumulava 15 vitórias nas pistas, em 15 provas na sua categoria. Mesmo com a melhor garantia de sua categoria, seis meses ou 12 mil quilômetros, adquiriu a fama de carro que quebrava muito. Em função dessa má fama, a Willis resolveu realizar um evento de longa duração para provar o contrário. Uma propaganda do Renault Gordini foi idealizada pelo publicitário Mauro Salles, que atendia a Willis, que decidiu mostrar ao consumidor sua resistência. Um Renault Gordini foi escolhido aleatoriamente pelo delegado da FIA na linha de montagem da fábrica da Willis Overland do Brasil em São Bernardo do Campo. E quando saiu da linha de montagem, todos os presentes colocaram suas assinaturas sobre ele. Este carro iniciou no circuito externo do Autódromo de Interlagos uma das maiores provas de resistência em circuito fechado jamais realizada em todo o mundo em relação ao resultado obtido na categoria AI do Código Desportivo Internacional da FIA de 750 a 1.006 centímetros cúbicos. De 26 de outubro a 16 de novembro de 1964, o Renault Gordini, conduzido pela equipe oficial de competição da Willis, que fez um revezamento na direção do carro a cada três horas de rodagem, foi conduzido por Luiz Antônio Greco, Birde Clemente, Carol Figueiredo, Danilo de Lemos, Francisco Lameirão, Geraldo Meirelles Freire, José Carlos Patti, Luiz Pereira Bueno, Vitório Andreata, Valdemir Costa e Wilson Fittipaldi Jr., rodando sem parar durante 21 dias e 10 horas, completando 50 mil quilômetros, num total de 514 horas, 37 minutos, 14 segundos e 93 centésimos. O Renault Gordini completou 22 dias de rodagem até as 18 horas do dia 17 de novembro de 1964. Segunda-feira, 26 de outubro, 8 horas. Chegou o momento da grande largada. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seguindo uma escala previamente estabelecida, inicia-se a rodagem contínua. A equipe de cronometragem começa a movimentar-se, efetuando os primeiros registros oficiais de tempos por volta. Pouco depois, uma intempérie castiga interlagos. Chuvas violentas inundam a pista, dificultando o trabalho dos pilotos, secando paulatinamente a pista. O greco já está mais satisfeito. A velocidade do veículo volta à média previamente estabelecida. Na manhã do dia 29 de outubro, quando estava sendo dirigido por Berdy Clemente, derrapou na pista, atingindo um barranco e capotando em seguida. No final da reta, junto à então curva 3. Mesmo avariado, continuou a realizar o teste. O carro em condições normais de pista chegou a obter uma média parcial de 104,1 km por hora. No entanto, computadas as paradas para troca de pilotos, pneus e reabastecimento, a média total geral alcançou 97,1 km por hora, considerando os 22 dias de rodagem. Aqui é... Ah, isso daí é o record. É o record. Eu capotei o Gordini. Esse carro fez... Em 21 dias ele fez 51 mil quilômetros. E eu capotei esse carro. Mas mesmo capotando e tudo, esse carro, a velocidade dele, máxima do Gordini, específica, era 116 quilômetros. Nós fizemos 97 de média em 21 dias. Eu ainda com as paradas, ainda com a capotada que eu dei. Foi uma vergonha que eu passei na minha vida. Por quê? Por quê? Putz, é porque a Uiris tinha investido em uma nota. A Uiris asfaltou o alneão externo de Interlagos depois de 20 e tantos anos que não tinha sido tocado. Foi o primeiro toque no piso de Interlagos. E investiu em alojamento. Tinha restaurante, tinha refeitório, sala de lazer. Sabe, tinha tudo. Ambulatório, tudo. Tinha tudo lá. E foi um investimento terrível. E eu, naquela monotonia de guiar aquele carro, era pé embaixo o tempo inteiro. Porque nós éramos 97 de média. Com um carro que andava 116, imagina. O tempo todo. E eu, aquele asfalto novo, a gente passando sempre no mesmo lugar, aquela monotonia, sabe? Era pé embaixo, mas pra gente era muito devagar aquilo lá. Uma hora eu bobeei e tinha um colchão de pedrisco na curva 3, porque o carro sempre passava no meu lugar. E ele ia soltando aquele farelo do asfalto, né? Uma hora eu entrei lá e não consegui sair mais. Nossa! Aquele carro não parava mais de virar. Plá e plá e plá e plá e plá e plá. Mas aí já foi o cinto de segurança. Ah, cinto de segurança. Não tinha cinto de segurança nessa época, Jô. Não tinha. Mas cinto de segurança é agora, coisa de agora. Não tinha. Eu cheguei no box com aquele carro, todo torto. Sorte que ele caiu em pé. Eu nunca me esqueço que o Luizinho Peregrueno, Luizinho Peregrueno, tinha a gente lá no bico, ele tinha um bicão, não. Sempre cara de brabo. Ele olhou pro carro, falou pro grego, não precisa me falar quem que fez isso. Ele estava dormindo. Ele era campeão. O campeão era eu. O campeão era pra me esculhambar. O Renan Gordini quebrou vários recordes e estabeleceu diversos outros. Sendo 25 internacionais, 10 de distância e 15 de tempo, 54 brasileiros, 28 de distância e 26 de tempo, e 54 paulistas, 28 de distância e 26 de tempo. Muitos desses recordes ainda se mantêm pelo antigo Renan Gordini. E os nomes de seus pilotos do teste estão em posição de destaque nos anais da FIA em Paris, na França, até a data de hoje. Depois da conquista, a Willis Overland do Brasil fez uma maciça campanha publicitária mostrando o seu feito, a fim de desmistificar a má fama do carro. Na primeira metade da década de 60, o governo brasileiro criou um programa cujo objetivo era oferecer facilidades de pagamento para carros mais baratos, como forma de reanimar a economia que estava em recessão. A primeira fabricante a apresentar a sua versão popular de carro barato foi justamente a Willis Overland, baseada no Renan Gordini. Dos diversos recordes da prova de resistência em Interlagos, nasceu o Renan Teimoso, alusivo ao Renan Gordini, que foi até o final da longa prova dos 50 mil quilômetros. O Renan Teimoso foi apresentado no final de 1964, já como modelo 1965, e era oferecido em apenas três cores, preto, cinza ou marrom, sem nenhum cromado ou friso na carroceria. Foram 140 modificações para simplificar o modelo. O estofamento era extremamente simples, com os bancos tradicionais substituídos por outros só com a estrutura metálica e capa colchoada, o painel de instrumentos contava apenas com velocímetro e odômetro, os marcadores de combustível e temperatura do motor foram substituídos por luzes espia de tanque na reserva e de superaquecimento do líquido de arrefecimento. Tinha limpador de parabrisas apenas do lado esquerdo, o porta-luvas não tinha tampa, não vinha com tapetes e as luzes traseiras passaram a ser únicas em posição central, acima da placa, que reunia também a luz de freio. Não vinha com indicador de direção, nem espelho retrovisor externo e rodas, para-choques, maçanetas e moldura dos faróis eram com pintura em cinza e não vinha com calotas. Na mecânica, o carburador foi trocado por um modelo mais simples, sem afogador automático, era cerca de 70 kg mais leve que o Renault Gordini e custava cerca de 50% do seu valor. Ainda em 1965, a Willis começou a estudar um sucessor para a linha Renault Dolphini Gordini e, novamente, em parceria com a Renault, criou o Projeto M, que daria origem ao futuro Ford Corsell. E, novamente, em 1966, surgiu o Renault Gordini 2. Externamente, vinha com frisos cromados envolvendo os paralamas, nova logotipia escrita Gordini com o 2 em algarismos romanos e novas cores. Internamente, recebeu novo estofamento com melhor acabamento, com encostos com curvatura para fora, convexa. Na mecânica, nova posição da tampa do radiador, a suspensão aero-estable foi substituída por um cilindro de borracha que limitava os movimentos do eixo traseiro que passou a ter tensores de duplo movimento e buchas superdimensionadas. Em 1966, foi lançado o Renault Teimoso 2, que recebeu as mesmas alterações de suspensão do Renault Gordini 2, ganhando indirigibilidade e ganhou também setas dianteiras e lanternas traseiras. No final de 1966, os Renault Dolphine e Renault Teimoso saíram de linha. Para a linha 1967, foi apresentado o Renault Gordini 3. O modelo ganhou novas lanternas traseiras que ficaram maiores, proporcionando maior segurança. Internamente, as luzes das colunas foram substituídas por uma lâmpada colocada atrás do espelho retrovisor. Externamente, o tampão do reservatório de combustível que era externo passou a ser interno por dentro do capô. Na mecânica, a maior modificação foi nos freios, que passaram a ser, opcionalmente, a disco na dianteira com equalizador de pressão na traseira. Na suspensão traseira, teve os limitadores reduzidos em tamanho, de modo a permitir um curso maior do molejo, melhorando sua estabilidade. Em 28 de julho de 1967, uma notícia transformou o panorama da indústria automobilística no Brasil e trouxe um impulso ao mercado nacional. O jornal O Estado de São Paulo anunciava O senhor Henry Ford II, presidente do Conselho de Diretores da Ford Motor Company, anunciou ontem em Dearborn, Michigan, nos Estados Unidos, a compra de substancial parte das ações da Willis Overland do Brasil. Essa compra significou a absorção de todo o complexo fabril da Willis pela Ford. Para 1968, foi apresentado o Renault Gordini 4, com o diferencial apenas de novas cores e estofamento. Porém, o carro saiu de linha em março, entrando para a história. Rapidez em 40 HP Renault Gordini, 40 HP de emoção. Foram fabricados na planta da Willis Overland do Brasil, em São Bernardo do Campo, 23.887 unidades de Renault Dauphine, 41.045 unidades de Renault Gordini, 8.967 unidades de Renault Teimoso e 721 unidades de Renault 1093, totalizando 74.620 unidades. Forampeatische E3191 unidades de Renault Gordini, 2019 anuncio pertinrico eAut Seudo para a história. Alistair Gordini, grande-tétique Bar Stabile E сообщeme naту mudançar Portilo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL